Salve, NECs! De boa! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história. Não é um vídeo, isso aqui é uma aula de história, porque aqui nós vamos mostrar pra vocês a história dos memes parte 2. Você que fez a primeira matéria aí e se formou em primeira geração de memes parte 1, aliás, vou estar apontando pro card aqui, pro vídeo que a gente fez, né, dos primeiros memes da história da internet brasileira. Se você já fez esse curso, meus parabéns! Você está agora apto para a segunda parte, que é importante para você se formar em memeologia nesse curso. Cross, o que as pessoas podem esperar desse vídeo? A gente já pode esperar os memes que estão saindo um pouco do desenho, porque antes era o Trollface, era o Fucker, era o Boo... Então, tipo, eram memes tudo de desenho. Agora a gente está começando a ver os memes, tipo, encarados em pessoas, né, tipo, grandes ícones da história dos memes. Esse tipo de aula você só vai ter aqui no Roy Station, o canal 5 estrelas. Deixa o seu like e se inscreva, se você não for inscrito ou inscrita, porque o curso de memeologia é um curso que vai pagar muito bem no futuro o salário em Bitcoin. E eu garanto que você não vai se arrepender e vai gostar dessas aulas. Vamos começar com um dos memes da segunda geração aqui, o Aqui Tem Coragem! Eu lembro desse meme. Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça. Quando você dorme com o pé pra fora da coberta. Aqui Tem Coragem! Cara, pior que eu realmente não sei dizer o porquê, isso com certeza é um efeito total psicológico. Mas toda vez que eu sinto que eu durmo com o pé pra fora da coberta, eu me sinto desprotegido, me sinto exposto. Eu me sinto como se o capeta fosse pegar o meu tornozelo e me arrastar pelo inferno. Por isso que eu sempre durmo também de meia, porque o nosso pé descoberto, por mais que não tenha nenhuma proteção ali, ele é muito propisco, né? Promiscuo? É perigoso, é perigoso. É muito perigoso, é muito perigoso. Promiscuo! O que que você faz com esse pezinho, Coragem? Eu tenho um paradoxo do pé pra fora da coberta, porque o pé pra fora da coberta deixa a gente desprotegido e deixa a gente realmente achando que a gente é uma presa fácil. Mas quando tá um calorzinho assim, é tão bom, mano, é tão bom você botar o pé pra fora da coberta, cara. Aí você fica naquela, meu Deus, estou num misto de prazer e medo. Qual calorzinho pra você? 10 graus? Não, não. O calorzinho pra mim é tipo uns 18, 19. Outra característica dos memes dessa época é que ainda a imagem é de ótima qualidade. Próxima amostra é melhor ainda. Essa daqui conseguiu piorar, parabéns. As batalhas mais emocionantes só acontecem no fim do anime. Será que eu não entendi... Ah, tá, peraí, peraí. Cara, é que faz muito tempo. Peraí, esse aqui eu lembro... Gil da Esfirra, esse era o nome, Gil da Esfirra. Esse aqui eu já fiz vídeo, inclusive. Se os meninos encontrarem esse vídeo da Academia Solzones de Artes Marciais, nós vamos deixar no card aqui em cima. Quero ver se vocês vão encontrar isso aí, rapaz. Nossa, esse vídeo é bom demais. Esse vídeo não tem como eu não achar, esse vídeo é bom. Ah, então beleza, então beleza. Então você vai encontrar. Aí, aqui, esse aqui eu não lembro qual que é. É o JC. JC, véi. Trolei! Inclusive, ele é da diagonal direita lá, ali embaixo também é do JC. É tipo a parte 2 do anime, tipo um Naruto Shippuden. JC Shippuden. E aqui é o seu buceto? Ele mesmo, o Rebola de 500 contos. Galo Cego. Galo Cego, ícone dessa época. Galo Cego, véi. Meme barra retardado. Cara, nem respeito tem mais com meme, rapaziada. Olha isso. Um cara com um corpo estadual. Legal, né? Estadual. Ah, eu me perdi, cara. Pelo amor de Deus, eu me perdi. Cara, esse cara, ele é usado em vídeos até hoje, véi. Sabe por causa do... É, ué. Comprar alimento. E largar mão de ser besta. Eu me pergunto que fim ele deu hoje, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Galo Cego hoje. Vamos ver. Sabe como ele está hoje? 22 de maio. Ele está com o cabelo um pouco menor, né? Mas continua feliz, ó. Olha a cara de feliz. Olha aí, ó. Está feliz. Ele continua na frente de um aparelho de tijolos, né, cara? É, basicamente é isso. Um salve aí para o Galo Cego. Tamo junto, meu querido. Você marcou a história aí dos memes. Aqui no curso de memeologia aí do Roy Station, você é sempre lembrado como um ícone. Segurando essa barra que é gostar de você e o meme... E o farninho caiu. Esse é clássico. Eita, a Giovana. Eita, o farninho caiu. Eita, a Giovana. Sabe o que eu me pergunto agora? É que assim, será que a galera do canal realmente lembra da Giovana? É meio antigão, assim, esse vídeo. Acho que é uns seis anos, né? Elas devem estar adolescentes hoje. Elas são adolescentes hoje, cara. Sim, elas são crescidas. É, pô. Muito crescidas, eu acho. Não, eu acho que elas devem estar uns 16 anos, eu acho. 17. Não, Akemi, você que é um novo demais. Eu acho que elas são mais velhas do que eu, tá? Devem estar mais velhas do que eu. E não é muito difícil. Ó, 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 ó. Você tá muito ousado, tá? Mas eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu senti a maior pena. Porque no final do meme, se não me engano, essa menininha tomou uma surra, cara. Eu ficava mal morrendo. Ela tomou esse porro da mãe. É, eu ficava morrendo de medo, cara. Eu pensava, pô, precisava. David Guetta com 51 anos, eu com 21 anos. Ó, Akemi, você olha bem pra essa imagem aqui, que é assim que você vai ficar se você continuar usando essa porcaria de bucalol aí. Eu gosto. Se a sua mãe souber que você fica usando bucalol, ela vai te dar nas guampa, hein? Mas sério, esse aqui é o David Guetta com 51 anos, caralho, David Guetta. David Guetta aqui é tipo um cara também muito velho, diga-se de passagem. Mano, David Guetta, tá bom, cara. Eu tô sentindo esperança pra mim aí, cara. É o último ano antes dos 30. Não sei o que você tá tentando me zoar, cara. Eu com 30 tô mais jovial que você com 12. Ufa. Ué, como assim, cara? Mano, ela tá me olhando. O que eu faço? Aja naturalmente, cara. Esse é o famoso olhar safado. Esse meme do Gil da Esfirra, cara, é tão engraçado, mas tão engraçado. Que é um negócio que eu não sei se pode mostrar aqui, porque ele envolve agressão física, né? Ah, eu sou cano fantoche, né? É, exatamente. Eu acho que não... Acho que não... Eu não sei, cara, se pode ou não. Mas é muito engraçado. Se você puder pesquisar outra hora aí no YouTube, Gil da Esfirra, você vai dar muita risada. Eu garanto, cara. É um vídeo muito bizarro. O cara tá lá aproveitando um showzinho aí. Do nada, o cara fica putaço por causa de um fantoche. É bizarro, cara. Mas é muito engraçado. E a sala, inclusive, acho que no programa dele, que tipo... É um cara que claramente não tem papas na língua. Tipo, eu sinto que o pessoal do programa sabe que ele não curte essas brincadeiras e fica cutucando ele até ele descontrolar, sabe? Você já viu esse rosto? Ele assombra os sonhos clamando por uma tampa e querendo vingança contra um tal pivete. Eu não estou rindo em respeito. Que Deus o tenha. E que Deus o tenha. Que Deus o tenha demais. O que aconteceu com ele? Ele morreu de acidente? Porque ele tinha uma doença e a doença, infelizmente, venceu essa luta. Deixa aí o seu respeito aí pelo JC nos comentários, rapaziada. Deixa aí um F aí. Deixa um descanso em paz. Deixa essa homenagem aí pelo JC nos comentários. É, e espero, né, que agora, assim, onde quer que ele seja, finalmente ele tenha encontrado a tal tampa. E o pivete. Ainda bem que meu filho só pega o computador pra estudar e não fica vendo o meme o dia todo. Não é, filho? Primeiramente, essa é uma frase que pode se aplicar a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Segundamente, eu não lembro o nome desse cara. Como é que é o nome dele? Nhegas. Nhegas. Nhegas, o pesadão. O pesadão! Eu tô ligado que ele é só não lembrar do nome dele, mas ele consegue ter uma habilidade absurda no estrabismo. O que é isso? O que você está vendo na imagem que parece estrabismo? É... Tomar café? Isso. A habilidade de tomar café. Parabéns, Akemi. Você é um gênio. Muito obrigado, Eno. Na sério, o que que é? Não sei. Eu também não sei. E os dois se abraçam. Espero ter respondido a sua pergunta, Akemi. Com bons memes, inclusive. Eu nunca entendi esse aqui de cima. Qual que é o contexto desse daqui, Carlos? Por que que ele estava falando não sei? Eu nunca fui atrás pra ver. Uma galera... Muitos memes dessa época envolviam, tipo, alguma emissora transmitindo, tipo, ah, entrevistando um cara que acabou de ter sido preso, etc. E, tipo, surgiu muitos desses, inclusive o primeiro meme do Galo Cego. Ele foi, tipo, detido porque tacou uma pedra no carro de alguém. Então, tipo, virou meio que meme, tipo, a galera que aparecia e foi causada, tipo, Morre Diabo, ou... Não sei, tinha um monte desses caras aí. O do Morre Diabo eu não gostava muito porque o cara tinha matado a mãe, tá ligado? Eu pensava, mano... Sei lá, eu não me sinto bem rindo de uma coisa dessas. Olá, Peter. Olá, Marilene. O Olá, Marilene é um dos memes que eu mais acho bonitinho e cringe ao mesmo. tempo, porque o cara, ele tá sendo tão inocente. Só que ele tá falando um negócio tão cringe. Ele já é velho, Renan, dá um desconto pra ele. Ele é velho, ele pode falar coisas de adolescente. É tipo você, Renan Sozones, você é velho, mas tem que tá na moda, tem que falar gírias de adolescente, tem que falar que nem... Se vestir como um adolescente, né? Aliás, o que que vocês, adolescentes, estão falando hoje em dia aí? Deixa nos comentários que eu quero aprender o dialeto de vocês, quero me aproximar de vocês. Então me digam aí, adolescentes, o que que vocês estão dizendo hoje em dia que eu quero aprender as novas gírias. Só não quero que o Akemi diga, porque o Akemi é um adolescente velho, então é melhor que ele não diga nada. Cara, eu odiava esse meme. Segunda, terça, quarta e quinta e sexta, para nossa alegria! Eu não odeio esse meme, eu não odeio esse meme por causa do meme em si, tá? O meme em si eu não tenho nada contra, beleza, é um meme. Eu tenho contra as pessoas que usavam esse meme, em todo o contexto. Cara, eu vi tanto esse meme, numas situações tão banais, mano. Uau, você chegou a sexta-feira, para nossa alegria! Ah, olha, hoje o filme dos Vingadores, para nossa alegria! Ah, hoje, adivinha quem vai beber todas, para nossa alegria! Era muito chato, era cringe! Era cringe, era Akemi! Eu acho que eu vou adotar esse novo termo aí, de substituir cringe por Akemi. Vocês sabiam que o filho do Cacá vem de Revolve? Porque antes conto, só os fotos vão entender. Cara, eu não vou falar qual que é a explicação desse meme, e eu vou deixar vocês dizerem nos comentários qual que é a explicação, ou se você não sabe, pergunta nos comentários que alguém vai te ajudar. Esse meme é absurdo, você ganhou o Upvote Cross, parabéns! Muito obrigado, eu senti o Upvote chegando aqui na minha postagem. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, clique aqui para ver mais vídeos incríveis, e na nossa próxima aula de Membiologia, o professor Cross irá adiantar conteúdo de qualidade para vocês, não é, Cross? Claro, se preparem, porque a gente vai começar a entrar numa época um pouco sombria dos memes. É tipo, qual que é o nome daquele período de arte que foi conhecido assim? Acabou o tempo, Cross, tchau!